Todo mundo do Departamento da África tá em alerta no momento, porque a gente tá super feliz em anunciar que a Rosie, a nossa fêmea de 10 anos, tá pronta pra parir. Muito bem, Rosies! Ei, tudo bem? Girafa linda! Tá vendo a barriga? Tá enorme! Eu tô tão feliz com a gravidez da Rosie. É um momento maravilhoso pra toda a nossa família do Australia Zoo e pra um programa de reprodução de girafas fantástico. Ela já teve filhotes há algum tempo, então já é uma mãe bem experiente. Muito bem! O último filhote da Rosie, a Scarlet, está crescendo e virando uma girafa linda. A gente levou ela pra uma casa nova no Monarto Zoo. Vem, Scarlet! Muito bem! Ela tá indo muito bem. Tenho certeza que a Rosie vai fazer um trabalho incrível com esse filhotinho novo que esperamos que nasça muito em breve. Desculpa. Alô, doutora Zan falando? Tá bom? Tá, obrigada. Tudo está acontecendo. O filhote pode nascer a qualquer momento. Ficamos sabendo que a Rosie entrou em trabalho de parto. Agora vamos começar a roer as unhas. Oi, nós estamos a caminho e estamos fazendo a curva da trilha que dá a volta. Muito bom! Tudo bem, amiga. Isso mesmo, Rosie. Nesse momento, a nossa Rosie está dando à luz. Também temos o Forrest se aproximando. Ele tem acesso ao interior e ao lado de fora. Então, ela vai ter companhia. São duas pessoas lá dentro. Uma com a câmera e outra pessoa se certificando que tudo corra exatamente como planejado. É super emocionante. Vamos lá, menina. Vamos lá. Ah, meu Deus. Muito bom. Ei, Rosie. Nós percebemos um tipo de bolha saindo da parte traseira dela e, na verdade, era o tampão mucoso saindo. Isso quer dizer que o parto está iminente. Tá progredindo bem rápido. A gente já teve um parto que durou poucas horas no passado e o dela parece que vai ser bem rápido. Se o filhote da girafa estiver na posição dentro do útero, as duas pernas dianteiras vão sair primeiro, seguidas pelo focinho e depois pela cabeça. A Rosie parece meio desconfortável. Ela está arqueando as costas e fica olhando para o traseiro dela. E isso só porque o útero dela está contraindo e ela está com um pouco de dor. Então, ela fica olhando para ver o que está acontecendo. E está sentindo um desconforto na área do abdômen, mas ela já passou por isso e ela já está acostumada com o que está acontecendo. Tudo bem. As fases do trabalho de parto para a Rosie e para qualquer outra girafa são praticamente as mesmas de outro animal. Primeiro, a bolsa se rompe e o líquido é expelido do saco que protege o feto. E só então o bebê sai. Isso aí, Rosie. Está tudo bem. O parto da girafa é meio dramático. O filhote cai de uma altura considerável e atinge o chão com força. Ou seja, existe um pequeno risco de lesão. Só depende do acaso, o jeito que o bebê cai, mas é claro que é um momento de ansiedade. Cat, Cat, está acontecendo. Ai, meu Deus. Não, nessa porta não. Isso mesmo. Tudo bem. Cair de cerca de um metro e oitenta para um bebê animal é um pouco assustador. Temos que checar se a respiração do filhote está ok, se não houve problema nem complicação. A cada passo do caminho, nós ficamos meio nervosos. Eu estou tão feliz. O zoológico todo está com uma vibração diferente por essa girafa linda que nasceu. Nós esperamos 15 meses por esse momento. Então, estamos muito felizes. Nosso bebê girafa está indo muito bem. E é muito lindo. Ai, meu Deus. Eu estou tão feliz. E estamos muito emocionados. Toda a minha família está empolgada. A Rose teve o filhote e tudo correu muito bem. Ele está procurando força e agilidade e habilidade para conseguir se levantar do chão e começar a sugar. Essas são as coisas mais importantes para o filhote e tentamos não interferir na relação dos dois. Queremos que eles formem um laço sem interferência humana. Ele vai se levantar. A primeira hora da vida de uma girafa é muito importante. Na natureza, existem muitos animais que acham que um filhote de girafa é uma delícia. Então, os bebês de girafa precisam aprender a levantar para ficar bem pertinho da mãe. A gente se sente meio impotente por ver eles caindo e desabando no chão. A gente se sente meio impotente por ver eles caindo. A gente se sente meio impotente por ver eles caindo e desabando no chão. Isso, bebê. Muito bem. Isso mesmo. Vai ajudar seu bebê? Isso mesmo, Rosie. Assim que vemos o bebê andando, já podemos respirar aliviados. Mas queremos nos certificar que o filhote está mamando porque precisamos ter certeza que ele vai ingerir o colostro, que seria o primeiro leite. Isso quer dizer que ele vai ter todos os anticorpos necessários e é claro que é essencial ver por quanto tempo para garantir que o bebê ingeriu uma boa quantidade. Olha, você está indo tão bem. Isso mesmo. Isso. Aí mesmo. Ei, olha, olha, o que foi? Nos próximos minutos, vamos conseguir checar-se o pequeno Mamu. A mãe está empurrando o bebê na direção certa, mas ele ainda não está com firmeza nas pernas. E eu estou vendo quatro tetinhas, então já sei que é uma menininha. Você consegue. Isso. Um pouquinho mais. Agora sim. Conseguiu. É, pegou. Ela está mamando nas quatro tetas e sabe exatamente o que fazer. Ela está alcançando todos os marcos bem rápido. Agora faz uma hora que ela nasceu e já está de pé andando e deu a primeira mamada. A Rose é uma ótima mãe. Desde o primeiro filhote, ela já foi super atenciosa. Ela sempre é muito dedicada em garantir que o filhote tenha força suficiente para ficar de pé e bem pertinho dela. Ela já intensity no mundo mais. Ela aindaere, ela quer ser mais ósse eida. É어요, ela sens mehr pela vida BREED, ela não absorbe.